Alô, alô, boa noite, muito legal estar aqui, muito obrigado pelo convite, valeu, 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 nós somos Mini Jam, este Jefferson Ferraz, eu sou Mauro Miller, nós somos escritores, poetas, compositores e estamos aqui para tocar para vocês no live aí de Curitiba em prol da AFESI, essa instituição séria que precisa de ajuda e a gente está aqui para tentar ajudar a AFESI a crescer e a ter dinheiro para poder continuar nesse projeto tão bonito, lindo demais para ajudar as pessoas que têm alguma deficiência, muito boa noite e a gente vai começar tocando já, o Jefferson Ferraz fez uma música e a gente vai tocar pela primeira vez, essa música foi composta para vocês aqui do live aí de Curitiba, é uma música chama-se Pele. É uma música e a gente vai ficar aqui do live aí de Curitiba, é uma música e a gente vai A chuva é o choro da nuvem, a nuvem é o choro do céu, a lua é o umbigo do mar, a planta é E o cabelo da terra girar e o movimento faz a pele vibrar E o movimento faz a pele vibrar O rio é sangue que cobre a terra e joga excitado no mar E o movimento faz a pele vibrar E o movimento faz a pele vibrar E o movimento faz a pele vibrar A boca seca experimenta melhor o que chega molhado No cheiro sagrado do mato Visão, paladar e olfato E faz a mente acordar E o movimento faz a pele vibrar E o movimento faz a pele vibrar E o movimento faz a pele vibrar Faz a pele vibrar Se inscreva no canal. 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 E muito obrigado ao André Wormsbecker, que está aqui fazendo as filmagens para a gente. Todos os monstros aqui ajudando a gente nessa grande live aí de Curitiba. Muito obrigado também pelo convite. Alô, Ricardo Barro Jr., Edinho Mann. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa de fazer o Live Aid Curitiba. E muito obrigado, Bob Geldof, por ter curtido a página no Facebook. Muito legal. Vamos tocar a próxima. A próxima música é uma música que, assim, é um conselho do meu pai que eu cantei para minha filha. Sweet Home. A próxima música. 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 Muito, muito, muito obrigado, Live Aid Curitiba, pelo convite. Estamos honrados de participar. A FESI. Um super abraço. Vamos fazer uma visita para vocês aí, valeu? A gente vai tocar a última e segue o Live Aid Curitiba. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Edinho. Muito obrigado a todo mundo. André, Luciano, Sarrafo, Jefferson Ferraz e Malone Miller. Vamos tocar a última aí. Chama... Mas não hoje. Se tudo foi falado, então pra que gritar? Nossa canção está guardada e o nós vamos cantar. Se tudo se ajeita, vamos arriscar. Na madrugada solitária, chame os problemas pra dançar. Mas não hoje. Vamos respirar. Melhor eu ir embora. Amanhã a gente volta a tentar. Um copo de vinho só pra relaxar. Um pouco sozinho, melhor pra pensar. Um copo de vinho só pra relaxar. Se tudo se ajeitar, vamos arriscar. A madrugada solitária. A madrugada solitária, chame os problemas pra dançar. Mas não hoje. Mas não hoje. Vamos respirar. Melhor eu ir embora. Melhor eu ir embora. Um copo de vinho só pra relaxar. Um pouco sozinho, melhor pra pensar. Um copo de vinho só pra relaxar. Um copo de vinho só pra relaxar. vai lá. Um copo de vinho só pra relaxar.